pessoal uma simples mudinha de aqui nesse vaso foi plantado um pé de orquídea e alguns dedinhos de açafrão gente como deu a geada ela secou a folha a geada fez com que ela secasse as folhas e agora eu vou aproveitar que secou e vou ver se tem alguns dedinhos se criou alguns dedinhos aqui vou ter que arrancar essa essa orquídea daqui a gente está vendo eu vou virar no chão aqui essa terra para a gente ver como ficou a orquídea também sentiu essa parte aqui está podre e essa parte que está verde ali eu vou plantar de novo aqui a gente vê se tem alguns dedinhos né se produziu alguns dedinhos de açafrão e agora ela escolheu um lugarzinho mais limpo que me despejar e essa terra vou jogar aqui nesse meio a gente vê se deu essa planta foi plantada com o dreno baixo que as pedrinhas aí vamos tirar essas pedrinhas pra gente ver como ficou aqui o pé de açafrão ó parece que rendeu alguma coisa aqui os dedinhos do açafrão dentro desse potinho gente o potinho foi pequeno mas tem uns dedinho está bem molhado que choveu muitos dias está muito chuvoso mas aqui eu tenho os dedinhos tenho que lavar para mostrar direitinho para vocês que estão muito grudado até gente estou filmando aqui com a mão só tirando com a mão só que eu estou filmando e eu vou ter que lavar para mostrar para vocês aqui os dedinhos aqui os dedinhos de açafrão que que rendeu e depois eu vou ter que enterrar mais alguns de novo ó então rendeu alguns dedinhos eu vou lavar para vocês verem e aqui essa terra eu vou devolver depois ali no pote pessoal eu vou lavar aqui ó o gengibre e lavar o açafrão que é chamado de cúlcuma também para vocês verem se ele ia produzir mesmo já tinha um brotinho aqui outro aqui outro aqui embaixo e não produziu gente mas por causa da geada que deu e acabou que prejudicou que o crescimento mas aí aproveitei ok e aí a gente replanta né usa usa o que der raizinho aqui ó ia sair bastante mudinha de açafrão ela só não saiu gente não ia não ia ficar mais tempo lá porque a geada secou a rama né daí eu resolvi arrancar para a gente ver como estava aqui embaixo aí eu tenho os dedinhos que brotou esses aqui ó esses aqui ó tem vários dedinhos novinhos que ia sair e aqui embaixo é a raiz olha que bonitinho ia crescer bastante mas dá para a gente replantar né pegar de novo e plantar lá os dedinhos olha esse bom então era isso que eu queria mostrar para vocês açafrão plantado num vasinho bem pequeno ali numa latinha né de plástico um potinho de plástico e o resultado é esse aqui plantado num potinho de plástico o resultado é esse produz açafrão imagina se tivesse numa leira né num canteiro maior e arrendei bastante mas a experiência boa né dá para plantar mais em outros plantar em outros vasos espero aí que tenham gostado deixa o seu like seu comentário e até o próximo vídeo tchau 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 tchau